Nós temos duas dimensões da violência, que nós vamos chamar de armas, e a dimensão propriamente literária, da literatura, que vem da literatura, que são as letras. E nós podemos dizer que o Borges, o tema do Borges são armas e letras, entendeu? Armas e letras é um dos tópicos da tradição literária do Ocidente. Um dos tópicos que está no Grande Cetão Veredas, no Rio Baldo. O Rio Baldo é um letrado como nós. Aprendeu o mestre Lucas, aprendeu, era muito esperto, ladino, o Rio Baldo. Deu para a poeta, depois da canção do Siruiz. Era um intelectual, tinha um lado de intelectual letrado, e de outro lado ele é um jagunço. Ele uniu armas e letras, que são as duas dimensões da canção do Siruiz. São as duas dimensões que atravessam a história do Ocidente e foram um dos ideais da formação renascentista dos intelectuais. Todos os grandes poetas do Renascimento, do Barroco, eram destros nas armas e letrados. Camões, Quevedo, Garcilasso de la Vega, alguns morreram em batalha, como Garcilasso de la Vega. Todos eles foram figuras de um livro famoso, da educação renascentista, que era o Cortesão, do Baltazar de Castiglione. E vamos falar nesse livro. Onde estão enfechados os ideais de formação, de formação do tipo ideal da educação do tempo. Que era o sujeito que precisava aprender literatura, aprender filosofia, aprender as letras, de um lado, e ser destro nas armas, de outro lado, armas e letras. Vamos dizer, no Don Quixote, há um capítulo famoso, que é uma discussão sobre armas e letras, a ciência. O Borges é uma espécie de encarnação viva disto. São duas fontes fundamentais da grande épica. Essas narrativas, para chegar na narrativa em 1939, do Pierre Menard, autor do Quixote, antes ele passa por duas tentativas de narrativas propriamente ditas. Escreve dois contos, que não são contos tradicionais, como nós estamos acostumados. Um deles é justamente do mundo dos compadritos, do mundo da oralidade, do que o reino em torno da Casa de Palermo, que se chama Homem da Esquina Rosada. E faz parte de um livro fundamental, que eu acabei de traduzir, que é a História Universal da Infâmia. Vai sair daqui a um tempo. Que é um conto notável de briga de ponta de faca, de disputas de poder na base da briga de faca. Certamente uma disputa em que entra uma mulher, a Lujanera. E aí Obrigado.